Os militares da GNR querem ver a carreira dignificada numa nova lei orgânica, mas para já não está prevista qualquer alteração. As preocupações dos guardas foram transmitidas esta terça-feira em Lisboa, durante a cerimónia dos 105 anos da GNR, que foi presidida pelo Primeiro-Ministro António Costa. Partilho os vossos anseios e comungo de muitas das vossas preocupações sobre as exigências de disponibilidade e os sacrifícios que o cumprimento da missão exige. Desde logo, a revisão dos regimes jurídicos estruturantes para a Guarda, como são a lei orgânica e demais legislação regulamentar, o estatuto dos militares da Guarda e o seu regulamento de avaliação do mérito, os quais pretendem refletir a defesa dos interesses e valorização da instituição, bem como dos seus militares. Neste momento estamos em fase de conclusão interna do anteprojeto do estatuto da GNR e naturalmente gostaríamos também de revisitar a lei orgânica da GNR, mas não está prevista para já ou durante este ano, que é um processo ainda que carece de alguma ponderação. As associações socioprofissionais da Guarda reivindicam ainda 36 horas semanais de trabalho, ou seja, a mesma que está definida para os agentes da PSP. Recentemente a ministra anunciou que a GNR iria passar a ter um limite de 40 horas semanais de trabalho. A solução é perfeitamente razoável, regulamos um horário de referência para a GNR, que até o momento não o tinham, e portanto penso que já foi um passo muito significativo. O horário de trabalho de referência para a GNR já estava previsto no estatuto de 2009, mas nunca foi regulamentado. Agora a portaria que define as 40 horas semanais está em fase de conclusão.